Olá pessoal tudo bem? Eu sou Ismael da Isle Calçados e vou apresentar para vocês uma novidade que nós acabamos de receber da Luz da Lua. Esse logo é refletivo, talvez por isso agora apareça um pouco melhor para vocês. Esse aqui é o modelo de sneakers que a gente acabou de receber, que é o modelo S86504, que você encontra na Isle Calçados, tanto loja física quanto virtual. Um dos detalhes que eu quero mostrar para vocês é uma fábrica de calçados aqui do Rio Grande do Sul, que trabalha com os melhores materiais. E além dos materiais, tem alguns detalhes que encantam, que chamam muito a atenção. Olha só! Além dessa caixa super estilosa, ela vem com esse saquinho. Gente, isso aqui é um capricho em seda para você guardar enquanto não estiver usando esse tênis. Olha que lindo! Além disso, eu acabei de pesar ele para passar a informação exata para vocês. Esse aqui é o tamanho 36 e pesa apenas 195 gramas. Ou seja, é super leve. Ele tem o peso de um tênis de corrida. de tão leve, tá? Deixa eu mostrar alguns detalhes para vocês. Ele possui esse cabedal em tecido, tá? Todo ele em tecido. Ele é elástico, tá? Ou seja, aqui, olha só, ele é extremamente macio, super leve, tá? Eu tenho certeza que ele vai se encaixar muito bem no seu pé. Aqui ele tem um detalhe metalizado que ficou muito lindo. Tem essa tira, essa listra que acompanha todo ele, olha só. Acompanha desde a volta do pé, calcanhar até o outro lado. Simplesmente lindo. O link para o nosso site está aqui na descrição do vídeo. Ali você encontra mais informações, mais fotos e também poderá comprar do conforto dessa casa que a gente irá entregar para você. Você encontra na Islen por R$ 399,00. Tanto a loja física em Restinga Seca e Rio Grande do Sul, quanto o nosso site que a gente entrega para todo o Brasil. Aguardamos a sua compra. Ou seja, não tira mais tempo, oltre orada. Ou seja, E aí, olha só.